A 11ª colocada no último carnaval, a Paraíso do Tuiti encerrou os ensaios técnicos do grupo especial neste domingo, dia 15 de janeiro de 2023, indo para seu sexto desfile consecutivo no principal grupo do carnaval carioca. A gremiação do bairro de São Cristóvão vai contar o enredo O Mangangueiro da Cara Preta, tema baseado na chegada dos búfalos ao Brasil através da ilha do Marajó. O desenvolvimento plástico é dos carnavalescos Lom Vitor Araújo e Rosa Magalhães, carnavalesca detentora do maior número de títulos no sambódromo do Rio de Janeiro. O ensaio teve como um dos seus destaques a comissão de frente dirigida pela coreógrafa Cláudia Mota, primeira balarina do Teatro Municipal, seguida pela empolgante apresentação do primeiro casal de Mestre Salle Porta Bandeira, Rafael Rodrigues e Dandara Venta Pânico. Olha, a gente experimentou bastante coisa, o trabalho é claro, tem que ir evoluindo, estamos na reta final, mas como a minha coreógrafa diz, eu nunca estou satisfeita. É o que a Dandara falou, eu já tinha falado com você. A gente testou ensaio, né? É isso, ensaio, é um termômetro no campo de jogo, sabe? É maravilhoso e é isso. É trabalhar, ter reunião durante a semana, viu? Tirar proveito do que foi bom, do que não foi, saber o que pode fazer, o que não pode, e dentro disso, tentar fazer o melhor para a gente alcançar a nossa meta junto com o nosso paraíso. O intérprete Vander Pires, que estreia na escola, conduziu de forma segura o samba, composto por Cláudio Russo e parceiros. Sob o comando de Mestre Marcão, a bateria Superson contagiou o público, tendo à sua frente a rainha sensação do momento, Maiara Lima. Primeiramente, muito obrigada, eu fico muito feliz. E assim, o sentimento que eu transmito hoje é gratidão, sou muito grata por tudo que tem acontecido na minha vida, esse carro que é a realização de um sonho, não só meu, mas da minha família também. Então, eu estou muito feliz, é um grande prazer passar por essa passarela, assim, me sinto viva, me sinto força para poder continuar fazendo o que eu faço. E eu acho que, eu fico meio até mesmo para falar, mas eu digo que Deus que me deu esse dom, sabe? Eu estou muito feliz pelo que eu construí, né? Lógico, com a ajuda dos meus mestres, o Carden de Salgueiro foi um que me ajudou muito na minha evolução. Mas eu acho que Deus tinha isso reservado para mim, então eu acho que é isso. Paraíso do Tuiuti. É uma escola forte. E fiquei feliz. Bom desfile, um enredo interessante, bastante, bateria muito boa, samba com refrão muito estimulante e os componentes correspondendo. Bom desfile. Então, eu creio que foi tudo dentro dos conformes que a escola planejou, né? Tipo assim, focando no canto forte da comunidade, né? Tipo assim, sem tripé, sem nada, mas focando sempre na comunidade que é o mais importante da escola, né? Então, a gente está aqui, saindo aqui de coração cheio e muito satisfeito. E a gente sentiu sim, a gente colocou toda a energia possível no ensaio, com o samba no pé forte, representando o máximo a comunidade do Tuiuti, o bairro de São Cristóvão. Então, na verdade é muito importante, né? Porque a gente na escola tem a responsabilidade de falar de passista e trabalhar com os jovens é sempre muito importante. E o enredo maravilhoso que fala do Pará. Quem não gosta do Pará, não é verdade? O paraíso do Tuiuti será a primeira escola de samba a desfilar na segunda, dia 20 de fevereiro de 2023. É o CN1 Brasil, nos preparativos do Carnaval 2023. E o CN1 Brasil, nos preparativos do Carnaval 2023.